A CIDADE NO BRASIL Pai, estou a perder energia! E a comida acabou! Vocês acabaram de jantar! Mas nós queremos lanchar! Desculpem, pequeninos! Tentámos comprar lanchos nas lojas antes da tempestade, mas estavam todas fechadinhas! Podem vir jogar as cartas connosco! A minha bateria ainda está a meio e temos cobertores fofinhos com fartura! Os cobertores não se comem! Mas podemos fazer um forte da almofada gigante! O que é que estão a fazer aqui? Pensámos que poderiam precisar de um kit de emergência? Hora de lancho! Dá-me esse batido de áudio! Nem agradece, hein? Uau, que gesto brutal, pequeninos! Obrigado! Como podem ver, o Ignatius e o Roderick tinham fome! Ignatius? Roderick! Pai! Não digam os nomes completos! É ótimo ajudarmos um vizinho que precisa! Isso mesmo! Ei, temos um monte de cobertores extra se precisarem de algum! Nós não, mas talvez possam ser úteis para os outros vizinhos! Ei! Podemos organizar uma troca de mantimentos na Praça da Vila! Claro! As pessoas podem partilhar os mantimentos que tenham a mais! E quem tiver poucos mantimentos pode levar o que precisar! Pronto, feito! O plano perfeito! Vamos espalhar a palavra, unidade! Nós ajudamos-vos a organizar a troca na Praça da Vila! E levamos os cobertores extra! Mas íamos fazer fortes de almofadas com isso! Os vossos amigos trouxeram os mantimentos de emergência! O mínimo que podemos fazer é partilhar o que temos! Ok! Mas eu não vou ficar ao frio só para dar as nossas coisas! Nem tu nem eu! Porque é que isso não me surpreende? Está bem! Vocês os dois podem ficar aqui! Mas desiludiram bastante! Ah! É tão dramático! Muito bem, unidade! Está no ir! Ei, Rod! Estás a ver o que eu estou a ver? Um monte de carros lá fora a congelarem ao frio! Mais batidos de óleo e barritas! Vamos a isso! Vem! Isto é o que Bion e Hun significa! Uma grande ajuda entre todos! Bem, nem todos aqui estão a ajudar! Só estão a tirar coisas e não contribuem com nada! Bem, de certeza que o Iggy e o Rod vão descobrir o que significa ser um bom vizinho! Algum dia! Só vou acreditar quando eu vir! Cuidado! Excel! Tu estás bem! Sim, mas estou presa! Oh, com mil pneus! Isto é horrível! Eu sei! Quase nos esmagaram! É demasiado pesado para mim! Tem calma, Vroomy! Vamos encontrar uma forma de te tirar daí! Tive uma ótima ideia! Podemos usar aquela árvore como roldana! Assim, será mais fácil tirarmos esta árvore de cima da Axel! Só nos falta uma corda! Uma corda a chegar! Agora vamos atar uma ponta à estátua! É para já! E agora só tenho de usar o meu gancho para lançar esta ponta por cima daquele rabo! Eu vou apanhá-la! Vamos lá, malta! Ajuda-lhe a puxar isto! Eu não percebo, Axel! Porquê que nos salvaste? Sim! Nem sequer fizemos nada de simpático por ti! Acho que... É como o Beau disse! Temos de ajudar os nossos vizinhos porque estamos todos juntos nisto! Ok, malta! Aos três! Um! Dois! Três! Têm de levantar mais a estátua! Assim ainda não saio! Vamos precisar de mais ajuda! Podem contar connosco! Muito bem! Segurem na corda e preparem-se! Agora puxem! Puxem! Há muita lama! As minhas rodas estão a derrapar! Roda, onde é que tu vais? Agarra-te a mim! Espetacular! Fico contente por estares bem! Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior!